O robozão virou Tote, isso mesmo, e não só ele, tem o Vini Jr. também e outras cartinhas como o Harry Kane Porém Harry Kane, Vini Jr. e esses são menções honrosas ao Tote Já o Cristiano Ronaldo é o 12º Tote Vamos caçar ele hoje, vamos tentar, não sei como tá o draft, a gente quer eles, mano Agora os Tote estão finalmente completos, com as menções honrosas, com o Cristiano Ronaldo que é o 12º jogador E com todos os outros que a gente tá aqui já mostrando pra vocês durante essa semana toda que passou Não vou pegar o Haaland, porque o próprio Haaland tem Tote, eu não consegui no draft ainda Haaland e Mbappé, hein Tá difícil tirar os caras, essa Hansen tem Tote e é muito bom Vou pegar aqui o Garrinchinha, 3 Icons de início, foi bom, mas, nossa, 4 Icons de início foi bom, mas Vamos ver se dá sorte de novo Mano, se viesse outro Icon, eu ia sair pulando aqui dessa cadeira que vocês iam ver Vou pegar esse jogador aqui mesmo Vai, queremos Tote, Doni, cadê os Tote? Tote Ah, Itana Bumat, ela tem Tote, né, então a Putejas também E aí? Vou pegar pro Tote, então De goleirinho, opa, 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 opa O homem chegou, Alisson, dá licença Alisson já chegou aqui pra ocupar espaço Nossa, mano, é o dia dos Icons, hein, velho Rapaz do céu, é muito Icons Tô chocado Ah, esse zagueiro aqui deu mal, hein Nossa Senhora, velho Vou pegar esse alemãozinho aqui, mano, mas deu ruim aqui na zaga, hein Lateral direito, deste Não, será que a gente vai montar um time inteiro de Icons, velho? Já tô ficando chocadinho aqui Olga Carmona, vem pra cá Tinha um titular com muito Icons, tá? Mas a gente precisa melhorar aqui bastante coisa Um zagueiro, um meio campo central e Tote Já vai deixar o... Ah, é um atacante também Uh, não preciso, não preciso Olha isso, mano Esses são os menções honrosas do Tote Ederson, mas a gente tem o Alisson Eu vou ter que pegar o Peter Cech pra ser reserva de luxo do Alisson Eu preciso de zaga e lateral esquerdo, Iê Esse é o negócio, deixa eu ver É, vamos deixar a Olga Carmona Zaga, 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 não Eu tô bem, mano, eu tô bem ali de lateral Os dois laterais eu tô bem Vamos ficar devendo na zaga, hein Mas eu vou fazer o seguinte O Cancelo vai virar titular aqui, ó Ele é melhor que essa jogadora Hum... Pegar o Garnacho Vambora E o Gabriel Jesus chegou e mais Icons Que isso, filho? Mano, é tanto Icons que eu já não tenho posição pra botar os caras Vou pegar o Jairzinho ou o Puskas Não, acho que eu prefiro o Jairzinho Ah, tive que escolher aqui, ó Que daí a gente deixa assim, ó Trio Brasileiro no ataque Mais Icons Cara, vai dar 11 Icons daqui a pouco Ó Não para de vir Icons Golitão Meu Deus do céu Temos com 9 Icons Deve ser o recorde do canal do EAFC Mais Icons, meu Deus do céu Que isso? Dá pra botar ele na zaga, filho Dá pra botar ele na zaga Olha esse time 10 Mano, é mais um Icons A gente fecha 11 Agora a Doni Vai tirar o pé total Só faltava o Cristiano Ronaldo, mano Só faltava o Cristiano Ronaldo Totti E aí ia fazer Muito feliz Ia me fazer feliz Nosso time tá bom O time tá pronto, basicamente O que aparecer agora é lucro Ah, manda mais um Totinho pra gente, Doni Vai Mais um Totinho pra completar Vai, mais um Ou um Icons Rapaz do céu, Lozano Vou fazer o seguinte Vou botar todos os Icons possíveis no time Cara, se liga nisso, velho 10 Icons Isso foi o recorde Record de Icons Já tinha conseguido o recorde de Icon Tot Agora um time inteiro de Icons no draft Que isso, mano Claro que ele vai ser reserva E o Larson vai ser reserva da nossa potejinhas Mas, cara Faltou aqui um Tot de ataque, né Meio campo Mas não tem como descartar esse time aqui A gente vai caçar esse Cristiano Ronaldo Pode ter certeza A gente vai tentar fazer a dupla Cristiano Ronaldo e Messi Cara, dá pra fazer muita coisa com os Tot agora que saíram Dizem que esse evento é maravilhoso Deixa tudo muito bom, mano A gente tá com 33 de entrosamento Vamos pegar o Luiz Castro Que deixou o Botafogo na mão Vamos olhar o nosso resumão aí do draft Tá aí Os caras brabos do time Classificação geral aí 124 Ótimo no cara, hein Que isso Também tá brabíssimo, mano E ele liberou tudo que é com carta boa Do draft Foi jogado Zidane Zidane é bom, mas é lento, né Pra ganhar assim na velocidade Não é com ele Se conseguiu escapar O Alisson pegou O louco que eu fiz, velho Afora, que sorte Pelé Pua Enquanto a gente não conseguiu criar muito O cara tá bem Ó o Cruyff, ó o Cruyff Alisson Ai Meu Deus do céu Que burro Dá zero pra ele Acabou a jogada O cara foi ligeiro aqui O Garrincha Não deu muito Escapou de novo Quase que a gente consegue Vai Garrincha Vai Garrincha Tem que chamar alguém pra ir pra área Que isso, mano Putejas Marcou o Zidane, velho Ela roubou a bola do Zidane Qual a chance? Vamos tomar o gol Quer ver? Bom, porque O Poemano foi muito bem Cara, que raiva da Putejas ali, velho Ô bola Canteio Cabeçada do Laudrup pra fora Agora tomamos Uh, Alisson Boa chegada Jairzinho Jairzinho Faz o primeiro Num jogo muito Pegado, velho Mas muito Jairzinho De novo Zidane Zidane Ai, quase Dezima Que azar que a gente levou agora, hein Boa bola Jairzinho Ai, merecia, velho Merecia muito Foi jogada do time O Dani Jogadaça Jogadaça do time E o Zidane Não perdoa 2 a 0 Ele botou o Cristiano Ronaldo Eu acho que botou o Cristiano Ronaldo Corte Ele meteu o Cristiano Ronaldo No time aí Mas a gente conseguiu fazer Mais um com o Zidane Olha o Ronaldinho Opa Opa Expulsava, né Que expulsava Vamos de poema Na batida Uh 3 3 E o nosso amigo Eu acho que vai pedir arrego Ele realmente pediu arrego, velho Vamos lá, hein Boa bola, hein Boa bola, hein Boa Jairzinho De centroavante É brabo 1 a 0 Boa jogada Boa jogada Devolveu O Gullitão 2 a 0 Tabela linda e rápida Boa, Ronaldinho Boa, Ronaldinho Zidane Garrincha Como que não entra? Como que não entra? Me explica aí Ai Que isso que ela fez, velho Mano Tomamos Vacilo da nossa jogadora Ali na meiuca Erro fatal 2 a 1 pra eles E o Zébio não vai perdoar ali, né Não, deu uma adiantada pra trás ali Que arruinou tudo Vamos, time Uma parada, o time Não, deixa bater Isso Acertou o passe Hum E o Zébio empatou 2 a 2 A gente tava dominando a partida Com 2 a 0 O time deu uma parada E toma empate O FIFA Barra E AFC É com ela Tá impressionante, gente Corta a bola dele A bola volta Cara, mano Eu roubo a bola A bola rebate E volta pra ele Tá o tempo todo assim Olha isso, mano Bloqueando os passes Ali, botando o jogador na frente Direitinho E mesmo assim Os passes tão passando Meu Deus Inacreditável a sorte que ele tá, velho Sem zoeira Inacreditável Devolve Direitinho Ai, pegou, velho Ele vai ganhando o método Vai ganhando o campo Cara, olha isso, mano A bola rebate Bate e volta pro cara O tempo todo É o tempo todo assim Sozinho Meu Deus, time Caramba, vamos tomar o gol Nossa, que chute horroroso Direitinho agora conseguiu Mandato Boa Zidane Que qualidade, mano Que arrancada do Jairzinho E o toquezinho Mano, fiquei com medo do Zidane perder Ele foi bem devagarinho Mas Deu certo Tem que ficar ligado Que esse jogo tá meio complicado Ele tá com uma sorte daquele dia Sorte barra do Nier Puxando pro lado dele Faz o gol Isso 4x2 Duas chegadas pelas pontas E o Jairzinho Segue brilhando Cara, o Matal jogando na defesa É um esculacho Tá jogando muito Ele e o Koeman Tamo fazendo uma dupla Olha o Zidane Olha o Zidane Meu Deus Se faz Boa jogada do time de novo A bola Ai, na hora do passe Pô, bola Jairzinho Senhoras e senhores Respeitem esse Jairzinho Porque ele entende da pelota Ele é diferente Rapaz do céu 5x2 Uma virada linda Na verdade a gente começou ganhando Não foi virada não Final de partida Liquidamos 5x2 Momento patrocinador Mas para maiores de 18 anos Se você não tem 18 anos Você é obrigado a pular Agora Beleza? Bom, estamos aqui no Fortum Double Um novo joguinho aqui da plataforma Que é o do Pandinho Você escolhe três cores Eu vou botar 100 Estou com 2,447 100 no douradinho E aí o douradinho Ele pode multiplicar até 250 É mais difícil Do que o vermelho e o roxinho Mas se cair ali Pode dar bom Mas lembrando gente Muita responsabilidade O foco disso aqui é entretenimento Você vai brincar aqui na plataforma Você vai ganhar um pouquinho Você vai perder também E é isso Não vai mudar de vida Nem pensa nessas coisas aí Beleza? Deu ruim a minha primeira rodada E eu fui de 100 de novo No dourado Lembrando que a plataforma aceita aí Um real Uh, uh, uh Douradinho Douradinho Já fala o que eu ia falar Calma lá Vamos ver Quanto que ele vai multiplicar? 11 Foi muito bom, pô Foi muito bom 3,298 Vamos terminar por aqui Que está ótimo Eu ia falar o seguinte Você pode depositar via Pix E sacar via Pix E a plataforma aceita depósito De apenas 1 real Então isso é legal, tá? Deixei uma boa possibilidade Pra quem quer testar Aqui como funciona Outra coisa muito importante Que eles tem suporte 24 horas Durante 7 dias na semana Então qualquer problema Que vocês tiverem na plataforma Fala com eles Que eles vão ajudar vocês E também se você usar O cupom LUC Você ganha um super bônus De boas-vindas Lembrando que é Para novos usuários, tá? Ganha até mil reais de bônus E também 40 rodadas grátis Aí nos jogos originais Aqui da plataforma Lembrando Sempre muita consciência E também dá pra usar a plataforma No celular e no computador A gente olhar o desempenho Cara Ele até teve mais chute Que a gente Mas no segundo tempo A gente destruiu ele Ele não conseguiu respirar No segundo tempo Nosso time teve Uma intensidade muito forte E bom Olha só os números Do Jairzinho Simplesmente 3 gols E 2 assistências Ou seja O placar foi 5x2 Ele participou De todos os gols E aqui A gente encerra esse vídeo Com um time Quase inteiro de Aico Agora Cristiano Ronaldo Tote Nós queremos você